Oi pessoal, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo de aquecimento para o nosso mini curso de projeto de placa de PCB, que vai ocorrer ao vivo agora sábado, dia 20 do 7, para os alunos da Microgênios Academy. Se você ainda não é nosso aluno, faça sua matrícula ou rematrícula na superformação e participe ao vivo. O acesso vai ser via Google Meet, somente para os nossos alunos. Vai ser ao vivo, pode perguntar, pode participar. E se você ainda não é nosso aluno e tem interesse, aí embaixo na descrição tem link, tem promoção especial nesses últimos dias de julho. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui então a esses conceitos importantes aqui sobre placas de circuito impresso. Vamos falar aqui rapidamente sobre camadas internas de trilhas. Essas camadas aí são interessantes para placas aí onde a gente tem circuitos integrados com muitos terminais. Então é possível, se você tiver uma densidade muito grande de trilhas, você pode estar passando trilhas por essas camadas intermediárias. Mas é lógico que isso vai ter um custo também. Isso é sempre importante a gente estar ciente que tudo tem seu custo. Mas além disso, você trabalhando, se o seu produto, o seu projeto, o seu produto, ele não é uma questão que está com um custo extremamente apertado, vale a pena fazer, porque além de facilitar a questão das conexões, diminuir a densidade de trilhas por face da placa, também é possível de colocar planos específicos de GND, alimentação, melhorar a robustez da placa de circuito impresso. E como eu tinha comentado anteriormente, a quantidade de camadas que você vai estar trabalhando, ela vai ter como limite os limites de produção da empresa que vai fabricar a sua placa de circuito impresso e do seu software. Esses são os limites. Na verdade, fora isso, se você quiser fazer uma placa gigantesca, um sanduichão, seria possível. Mas é lógico que vai ter sempre restrições construtivas. A gente sempre tem que estar atento a isso. E lembrando, se você for iniciante, for começar a fazer placas aí com mais de duas faces, utilize vias de passagem, as vias passantes. Evite utilizar as vias cegas ou vias enterradas, porque senão você precisa detalhar muito bem para o seu fabricante para não houver erro, senão é grande as chances de ter erro. Você vai ter que detalhar muito bem isso que a gente chama de stack de layers para o seu fabricante. Então é grande, muito grande a chance de dar problema. Já aconteceu aqui com a gente, então eu sei que dá problema mesmo. Tá bom? Uma outra característica interessante, isso é do processo construtivo, geralmente, teoricamente, seria possível. Mas, na prática, não se costuma fazer placas com mais do que dois layers, com mais de duas camadas de trilhas ímpares. Ou você faz, por exemplo, ou não, você só vai fazer par, entendeu? Então, ah, eu precisava de mais uma camada, mas você não vai fazer de três, você vai fazer de quatro camadas. Tá bom? Então, você até pode pedir para o seu fabricante fazer, mas isso dificulta um pouco o processo construtivo, tá? E nas questões de robustez eletromagnética, também não seria bom. Seria melhor fazer com quatro camadas. Então, na prática, dificilmente você vai fazer, ou praticamente impossivelmente você vai fazer, com quantidade ímpar aí de camadas de trilhas. A gente já tentou também inventar de fazer três camadas, porque a gente achava que cada camada encarecia o produto. Não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. Na verdade, tudo que sai do escopo de produção normal acaba encarecendo. A mesma coisa desses protótipos aí na China. Vocês já perceberam que se você, em vez de fazer 10, o número deles é 10. Se você quiser, em vez de fazer 10, fazer 20, mais do que duplica o preço, o preço não fica duplicado. Eles mais do que duplicam. Por quê? Porque sai do processo. Sai do processo deles. Então, tudo que sai do processo, tudo que sai do comum, acaba sendo mais caro. E é por isso que a gente tem que estar sempre adequando os nossos projetos aos processos, às regras de fabricação e limitações dos nossos fornecedores. Seja o fornecedor de placa de circuito impresso, seja o fornecedor de montagem da placa em si. Os planos aí de alimentação e VCC, eles são bem interessantes de serem utilizados, mas sempre com... devidamente estudados essas questões para você fazer da maneira correta. Não é simplesmente colocar na placa toda, não é bem assim que funciona. E eles são importantes porque eles reduzem a impedância vista pelos componentes, eles facilitam a distribuição dos sinais de alimentação, ruídos externos que entrem na placa. Se tiver uma área de terra maior, isso significa que provavelmente esses ruídos, eles vão mais rapidamente para o terra, então vai evitar que eles trafeguem por todo o circuito, se eles encontrarem terras ali mais próximas. Ajudam a blindar, então você pode utilizar para blindar certas partes do seu circuito. Melhora aí a qualidade do sinal, reduzem também cross-talk entre layers adjacentes, isso principalmente se você utilizar esses planos de VCC e GND nas camadas interiores da placa. Então, tem alguns projetistas que dão uma regra interessante, que sempre que você... Digamos que você vai fazer uma placa multi-layer, entre layers adjacentes de trilhas, sempre ter os planos de alimentação e VCC para minimizar o cross-talk, que seria uma face da placa, vamos dizer assim, um layer. Não vou dizer face, porque face dá a entender aquela parte externa, mas, digamos, você tem dois layers adjacentes, um em relação ao outro, e um material isolante aqui no meio, isso daí acaba virando um capacitor. Então, dependendo da frequência que você for estar trabalhando, você pode, um dos layers, induzir ruído no outro layer, porque você vai estar diminuindo a impedância vista com o aumento da frequência. Então, se você tiver entre esses layers adjacentes de sinal, se você tiver um par de VCC e GND, você minimiza esse efeito, que também é uma das questões. A ortogonalidade de trilhas, até trilhas serem ortogonais, ortogonalidade seria perpendicular, vamos dizer assim, ter ângulo de 90 graus entre um e outro, mas não é perpendicular, porque perpendicular seria no mesmo plano. Como a gente está falando de planos diferentes, a gente chama de ortogonal. Então, sendo ortogonal, as trilhas entre os layers adjacentes também minimizam esse tipo de efeito. Aqui eu só estou comentando, pessoal, isso aqui é com experiência, é com muito projeto, eu não me considero layoutista, não sou layoutista, tem cara muito bom, mas é uma vivência muito grande para a pessoa realmente conseguir entender todos esses conceitos e colocar todos esses conceitos em prática. Aqui eu só estou simplesmente passando para vocês alguns conceitos e para vocês saberem que vocês têm que pesquisar sobre esses assuntos. Inclusive, no último Microgênios News, eu falei lá do site da Sierra, que é um fabricante, acho que é americano, de placas de circuito impresso, eles têm um conteúdo muito interessante, técnico lá, com e-books, tem e-books lá com regras para você fazer placas de alta velocidade, para placas de RF, para vários tipos de layouts aí assim complexos, eles criaram uns e-books muito interessantes, linhas de transmissão também, e eu depois dei uma olhada lá no último Microgênios News, que foi do dia... dia 12, se não me engano, sexta-feira passada, foi dia 12, né? Dia 12 do 7, tá? Então, tem lá onde baixar esses e-books, são uns e-books muito gratuitos, muito interessantes, sobre essa parte de placa de circuito impresso. Esses planos de terra também, eles muitas vezes precisam ficar separados, isolados, na maior parte da placa, em relação ao GND analógico, e o GND digital, e em alguns casos a gente faz conexões pontuais ali, com até alguns, como por exemplo aqueles ferrites, com coisas específicas, com algum circuito ali, de filtro, para evitar que um sinal, por exemplo, de uma parte digital, trafegue, por exemplo, e gere ruído numa parte analógica, inclusive layout é uma coisa que pode afetar muito a parte de circuitos de instrumentação, circuitos com amplificadores operacionais, entradas analógicas, tem até um application note muito interessante, da Microchip, que uma vez eu vi, e eles faziam, pegaram, falavam assim que alguns clientes tinham reclamado de erros, de múltiplos erros de conversão no conversor AD, lá do microcontrolador, e daí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar, fizeram todo um estudo, muito interessante, fizeram lá um projeto igual o que o cliente queria, com um layout X, todo zoado, deu um monte de erro lá nas leituras, nas conversões do ADC, começaram a ir melhorando aquele layout, daí eles vão falando, vamos melhorar isso aqui, melhora e faz o teste, e eles fizeram várias melhorias, até chegar numa versão final lá de layout, e tinha praticamente acabado com os problemas de erro de conversão lá do ADC, então layout, parece que não, mas é uma coisa muito importante, principalmente quando o projeto é um projeto mais sério, um projeto mais, realmente profissional, e é justamente por isso que falam, ah, mas eu posso pegar a minha placa Arduino, minha placa isso, minha placa aquilo, e colocar diretamente no meu produto, não é o ideal, justamente por todas essas questões, porque realmente tem que ser bem pensado o ambiente que vai estar trabalhando aquela placa, diversas outras características tem que ser pensadas para realmente gerar aí uma placa, um produto confiável para se colocar no mercado. Outra coisa também importante que existe aí nas ferramentas, a gente consegue colocar áreas de restrição, os keypouts, que são regiões onde depois na hora da gente fazer, por exemplo, o DRC, a verificação de regras de design, se tiver alguma coisa que ficou ali, ele vai avisar para a gente, olha, aí não podia ter colocado componente, aí não podia ter passado trilha, a gente pode colocar essas áreas para trilhas da superfície da placa, da parte inferior da placa, para vias, tá? Então, isso é muito interessante. E muitas, muitas das ferramentas tem, colocam isso daqui simplesmente como uma questão visual e depois que é possível de testar no DRC, mas também existe a possibilidade de algumas ferramentas de desenvolvimento disso daqui já trabalhar de forma interativa. Então, se você está traçando as trilhas da sua placa, fazendo o que a gente chama de roteamento, se você tentar passar uma trilha por uma área de restrição, ele já não vai nem deixar, não vai passar a sua trilha ou ele já vai mostrar uma indicação de erro para você, é bem interessante, é o DRC interativo, que muitas ferramentas de projeto de placa de circuito impresso tem. E isso você pode utilizar aí para, por exemplo, um outro detalhe também que aconteceu para a gente. Por exemplo, essa placa aqui, essa placa eu nem digo porque ela é uma placa até que não é muito grande, então ela poderia ficar num painel com outras placas, mas a gente tinha a placa grande, igual a placa PIC Gênios, placas grandes que não dava mais para trabalhar com painel, então já chegava para o processo de montagem, lá por exemplo na máquina de onda de solda, já entrava praticamente que uma placa PIC Gênios por vez. Só que a gente não, como a gente fazia primeiro montagem interna, a gente nunca tinha pensado em produzir externo, quando a gente começou a produzir, fazer o processo de montagem externo, a gente teve que rever conceitos, por exemplo, de bordas, de placa, que era o local para colocar o encaixe do pallet, para passar pela máquina de onda de solda, e além disso, questões mecânicas mesmo, então aqui a máquina de onda de solda, tem uns paletezinhos, parece um carrinho que vai passando por aqui, ele precisa de um espaço para você conseguir fixar a placa direitinho, então precisa ter uma região ali de borda no seu circuito, é interessante que essa região de borda ali também não passe trilha por ali para não acontecer nenhum problema, então você pode colocar uma região de keypout ali, outras coisas que você pode utilizar aqui e pauta é quando a questão do processo de montagem, de montagem mecânica, então se você sabe que vai ter uma certa parte ali do seu equipamento, da sua carcaça que é mais baixa, não dá para ter componente ali naquela região, coisas desse tipo, e é por isso que um projeto, realmente falar de um projeto, de um produto é algo muito maior do que simplesmente fazer uma plaquinha e funcionar, isso daí muitas vezes é interessante para a gente como coisa caseira, mas realmente se isso for virar alguma coisa realmente profissional, uma coisa comercial, vai ter um monte, vocês já estão vendo aqui várias questões que precisam ser pensadas, questões de montagem, de como que vai ser o encaixe, como que vai ser todo o processo de produção, de fabricação, se está dentro das características de fabricação, de produção dos seus fornecedores, isso que a gente nem mencionou aqui questões de normas, do ambiente que esse tipo de equipamento vai trabalhar, se precisa ter uma norma X, Y, Z, então um projeto eletrônico ele é muito mais do que simplesmente a gente fazer ali uma plaquinha, é claro, para hobby, para uso pessoal é interessante, mas se vocês já estão pensando em usar isso dentro da empresa, já usam dentro da empresa, provavelmente já tem todo um manual de regras de design aí dentro da empresa, se você está pensando em tornar aí o seu equipamento um produto comercial, você tem que pensar nisso, porque isso vai te ajudar, mas vai me ajudar por quê? Vai reduzir seus custos, entendeu? Vai reduzir custos, e redução de custos é maior margem, é ou você conseguir concorrer no mercado que a gente sabe que hoje em dia o mercado é extremamente concorrido, ou então, digamos, você conseguiu ter um milagre aí de você trabalhar num mercado que não tem concorrência, você vai estar aumentando a sua margem de ganho, tá? Então tudo isso é muito importante e é muito importante mesmo. E todas essas características aqui, existem alguns conceitos aí que o pessoal hoje em dia tem falado bastante, que é os conceitos de DFM e DFA. DFM é design for manufacturing, projetar pensando já na fabricação, pensando nas questões de facilitar e o processo de fabricação, e o DFM, né, e o DFA, o design for assembly, pensando já na questão de montagem. aqui, na placa de circuito impresso, eu vou... É lógico que esses conceitos eles não são específicos para a parte de projeto eletrônico, né, mas aqui na parte de circuito impresso eu vou... eu vou falar uma... convencionar com vocês o seguinte, o DFM seria mais... as características quando a gente vai pensar em fabricar a nossa placa de circuito impresso e o DFA na parte da montagem da placa de circuito impresso, tá bom? Então, isso daqui é essencial, tá, pessoal? Isso daqui é bem importante hoje em dia estar pensando nisso, inclusive... Inclusive, eu até deixei aqui, por exemplo, para vocês conhecerem. Então, esse daqui é um manual de regras de design aqui de parâmetros técnicos da Montécnica, que foi a empresa que eu fabriquei aí a placa de circuito impresso, essas placas de circuito impresso aí da Lavigênios, né, que eu vou... que eu comentei com vocês. Vou até deixar aí na descrição do vídeo o contato da Montécnica, né, porque eu gostei bastante do trabalho deles. E olha que interessante, eles têm um manual explicando aqui todos os detalhes de... de... de limites construtivos deles para vocês estarem utilizando no projeto de vocês. Então, não adianta querer fazer alguma coisa que está com limite... é... ultrapassando os limites produtivos do seu fabricante. Não adianta. Isso daqui é o deles, mas muitas vezes é importante que você tenha as suas regras de design internas da sua empresa. Definir direitinho, definir o tipo de componente que vai ser utilizado, o tipo de simbologia, se vai trabalhar com vias passantes ou não, como que vai ser a documentação técnica que você vai estar criando para mandar para a produção, as vias, se as vias vão ter máscara de solda ou se não vão ter máscara de solda, tudo isso são regras de design que é importante de serem formuladas e formalizadas em documentação para que todos os projetistas ou novos projetistas sempre sigam aquelas mesmas regras de design. E... Então aqui as placas, placa face simples, placa dupla face, placa multicamadas, multilayer. Eu já mostrei para vocês, então, aquela vermelha grande lá que era o Xbinet, era uma placa multicamada, essa daqui é a dupla face. Hoje em dia, esses protótipos da China estão tão baratos que nem vale a pena mais fazer placa face simples, né? Essa daqui era a multilayer, tá? Essa daqui era uma placa multilayer. E ainda é usada placa face simples? Por incrível que pareça, sim, ainda é usada, tá? São produtos assim que o custo é extremamente apertado, você tem que reduzir o custo ao máximo, até o material. Vou, no final aqui dessa aula, vou falar um pouquinho dos materiais, dos compósitos aí, da placa de circuito impresso. E até algum material, por exemplo, até o penolite, que é um material bem, assim, vamos dizer, um material ruim, parece muito aquelas coisas de antigamente, daqueles projetinhos caseiros, mas ainda é usado por alguns tipos de empresas que precisam fazer o mínimo possível o tempo, a placa eletrônica tem que ter o custo mínimo possível. Inclusive, eu conheci uma vez um pessoal que trabalhava com linha branca, equipamentos assim, lava-lô, geladeira, as coisas desse tipo que usava penolite e a placa não era nem furada com furadeira CNC, né? Era um volume muito grande de placa e precisava ser muito barato, então as placas elas são estampadas, tem um molde ali com furação que bate na placa, né? E estampa todos os furos de uma vez só. Parecido com aquele, não sei se vocês já viram aquele furador antigo de placa de circuito impresso, que também só serve para penolite, parecia um grampeadorzão que a gente ia lá e clicava para fazer o furo, né? Alguma coisa parecida com aquilo, mas um estampo já que já faz todos os furos da placa de uma vez só. Tudo para produção muito grande e redução de custo ao máximo. Então aqui um resumo da nomenclatura, então, top, né? As trilhas da parte de cima da placa, a cor, gente, não se apegue a cores, tá bom? Cada ferramenta de desenvolvimento vai ter uma cor diferente, mas as nomenclaturas geralmente são as mesmas. O bottom, a parte inferior, o silk screen da placa, aqui a de azulzinho, os pads aqui de roxo, tá bom? As máscaras de solda aparecem apenas quando são habilitadas. Então, por aqui, na verdade, aqui em cima do pad tem a máscara de solda, né? Para deixar a parte metalizada, para não deixar que o verniz, no processo produtivo, vai ser usado para o verniz não ser aplicado em cima, aqui, tá? Mas, geralmente, a gente não consegue visualizar aqui esse layer, tá bom? A gente consegue visualizar aqui no arquivo de Gerber, eu vou mostrar para vocês. Então, o que é o arquivo de Gerber? Os arquivos de industrialização são, geralmente, dois tipos. São os arquivos de plotagem, arquivos de Gerber, que a gente vai gerar com eles um fotolito de alta resolução, e os arquivos de furação, arquivos do tipo de um arquivo CNC, né? tipo aqueles, acho que era G-Code que o pessoal fala de fazer aquelas frezadoras, né? Ou alguma coisa parecida com aquilo, onde vai ter posição, diâmetro da broca, velocidade da broca, coisas desse tipo. Então, aqui, os arquivos de Gerber, então, são arquivos padronizados, tem um padrão específico para você conseguir fazer a plotagem, dos fotolitos. Para quem nunca viu, para quem nunca viu aqui alguns fotolitos, então, essa daqui é a máscara de solda, tá? Essa daqui, T-Stop, era a máscara do top, né? Para proteger as metalizações dos furos da parte superior da placa, da face superior da placa. Aqui também, é um outro tipo, olha, de máscara, pode ser no negativo, depende aí do seu fabricante, se ele vai usar positivo, negativo, depende. Cada fabricante vai fazer o seu. Antigamente, existia uma empresa que fazia os fotolitos para todo mundo, chamava Clip Graph, mas essa empresa fechou. Hoje em dia, é um processo interno, geralmente, os fabricantes, eles mesmos, fazem o fotolito quando eles necessitam. Aqui as trilhas, nesse caso aqui, as trilhas estão no negativo, olha lá, as trilhas. Então, nesse caso aqui, o que está em preto, é o que não vai ter cobre, vai ser tirado cobre. Toda outra parte, a parte que está transparente, é a que vai ter cobre, a que vai estar metalizada. Olha que interessante. Então, isso daqui são os fotolitos. Para quem nunca viu, isso daqui, esse jogo, os fotolitos, e os gerbers, eles são utilizados justamente para isso, para a gente gerar esses fotolitos aqui para a nossa placa de circuito impresso. aqui também um pedacinho do arquivo de furação, do arquivo de drill de furação, abrir lá no TXT mesmo, é um arquivo que é possível de ser aberto lá no TXT, e tem informações necessárias para realizar o processo de furação. Posição, diâmetro de bloca, e assim por diante. E é lógico, isso aqui não é bem assim, geralmente isso aqui é artesanal, mas geralmente as furadoras, as máquinas, tem máquinas bem maiores do que essa, geralmente, daí eles fazem a furação em várias placas de uma vez só, eles alinham lá várias placas e furam várias placas de uma vez só. E também tem umas máquinas com várias cabeças de furação, máquinas grandes com várias dessas cabeças que fazem várias placas ao mesmo tempo. Hoje em dia é muito automatizado esses processos. Aqui um pouquinho da questão dos materiais utilizados, os compósitos, o material condutor utilizado é o cobre, tá bom? É o cobre, geralmente a espessura da camada do cobre é de uma onça, ou seja, 35 micrometros. O micro é o metro dividido por um milhão, tá pessoal? Então a camada de cobre é extremamente fina, tá bom? Então geralmente esse é o padrão. Se você quiser alguma coisa diferente disso, você tem que falar para o seu fabricante, tá bom? Esse é o padrão. E os materiais, os isolantes, os compósitos que vão ali no meio da placa, aqui tem os principais utilizados aqui nas placas mais simples. Então tem o fenolite, o FR2, para placas de baixíssimo custo, como eu comentei com vocês. Ele é interessante por questões de custo e porque ele permite estampo, estampagem, processo de estampagem. Tem o material fibra de vidro, que é um material melhor, um isolante melhor, tem melhores características com relação até à questão de umidade, o fenolite ele estufava tudo com a umidade, então a fibra de vidro é melhor e ela, só que ela precisa ser perfurada, ela precisa de furação, não dá para fazer aquele processo de estampagem com a fibra de vidro, mas ela melhora inclusive as questões mesmo de robustez da placa de circuito impresso, ela é bem melhor, as características elétricas dela para a placa são bem melhores do que do fenolite. Tem o teflon para placas de alta frequência e também hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar do cor metálico, então são placas que tem camada interna metalizada para dissipar calor, estão sendo muito utilizadas para projetos com LEDs, com esses LEDs de iluminação que precisam dissipar calor na própria placa de circuito impresso, estão sendo muito utilizados esse tipo de placa com cor metálico, inclusive os fabricantes aqui do Brasil também fazem, a própria Montécnica ela faz placas cor metálico para esse tipo de aplicação que a gente comentou. E aqui por último algumas das etapas do processo de produção de uma placa de circuito impresso, então vai ter o corte inicial da placa, vão cortar o painel inicial da placa, não necessariamente cortar todas as placas, mas fazer o corte inicial, porque a chapa o isolante é uma chapa bem grande e depois eles na verdade nem sempre a chapa já vem com o cobre, muitas vezes tem chapa que já vem com o cobre, né? Mas tem muitas vezes chapas que você compra em empresas, inclusive essas empresas que fazem compósito, são as mesmas empresas que fazem aqueles materiais laminados assim para a parte de decoração, para cozinhas, eu vi isso porque a minha mãe é da área de marcenaria, já teve marcenaria e ela comprava aqueles materiais, né? E ela falava aquelas marcas per stop, e depois quando eu fui pesquisar sobre os materiais compósitos, eu vi que eles são os mesmos fabricantes, então tem um fabricante que só faz esse tipo de coisa e tem rolos assim com o material de cobre, onde é feita a deposição por cima do material compósito, né? Então, digamos que já passou dessa etapa, né? Digamos que já passou dessa etapa. Então já está lá a placa com o cobre, daí tem o corte inicial lá para daquela parte ali dos painéis para a sua fabricação, depois vem a furação CNC, depois vem a metalização dos furos, lembrando que eu não estou falando aqui de todas as etapas, eu estou simplificando aqui, vou até tirar minha cara aqui. Veio a metalização dos furos, depois vem o processo de transferência fotográfica, né? Então, que aqueles fotolitos, eles vão ser utilizados para passar por um processo fotoquímico a placa, né? E passar aquele desenho do fotolito para a placa, então é essa transferência fotográfica, eles utilizam aquele filme gráfico, aquele filme fotográfico, dry, dry film, né? Se não me engano é esse o nome, inclusive aqui a placa está verde aqui, né? Isso daqui não é o verniz da placa, tá? Isso daqui é o filme fotossensível que foi aplicado aqui sobre a placa. Ainda vai ser feita a transferência aqui da imagem e depois vai ser feita a revelação, vai para uma luz ultravioleta onde é feita a revelação e daí fica uma parte aderida, outra parte sem a aderência, né? Do material e com isso pode ir para o processo de corrosão, tá bom? Então, depois vem a parte da máscara antissolda para você aplicar o verniz, a serigrafia do componente, o acabamento de superfície, esse acabamento de superfície que é esse aqui, aqui é a serigrafia, tá? Aqui é a cura do verniz, essa parte aqui é a cura do verniz, ele passa também por uma esteira com ultravioleta para curar o verniz depois de já ter feito o processo de corrosão, tudo certinho. Engraçado que eu não sabia disso, eu estava pesquisando, inclusive, para quem quiser ver mais, pode acessar aqui, tecci.com.br, vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, um fabricante nacional também de placa de circuito impresso, eles têm muitas informações sobre os processos de fabricação, vídeos, materiais, então é bem interessante para entender e eu achei bem interessante que eles estavam mostrando aqui o processo que tem uma parte antes do processo de corrosão que eles aplicam uma camada de estanho para proteger os locais, as metalizações. então aqui, aqui, nesse caso aqui, foi aplicado um, vai ser aplicado aqui um estanho aqui para proteger na hora do processo lá de corrosão e depois deixar só essas partes aqui metalizadas, não é simplesmente o filme a proteção, achei bem interessante, não sei se todos os fabricantes fazem dessa forma, tá? É, eu não, não, por isso eu estou falando, aqui eu estou mostrando de forma simplificada aqui para vocês o processo para vocês terem uma ideia. E o acabamento de superfície é o que a gente chama lá de hot air, né, que é aquela aplicação de estanho também bem quente com ar quente, soprando ar quente para dar aquele acabamento ficar brilhante, né, a placa de circuito impresso, a parte metalizada. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, ó como toda a parte metalizada da placa ela está brilhante, estão vendo, ó, por quê? Porque isso daqui é feito esse acabamento aí de superfície, hot air, então a placa ela é mergulhada no estanho derretido, é feita uma aplicação de ar quente para sair, para não deixar acúmulo, né, de estanho nas furações e é isso que deixa dessa forma permitindo aí o processo de soldagem, tudo certinho. Só que esse é um dos acabamentos finais, tá, existem outros, existem acabamento, até aquele acabamento de conectores, aquele acabamento com um pouco de ouro, né, vocês já devem ter visto aquelas placas, né, isso era muito comum em placa antiga de computador, né, aqueles barramentos ISA, VESA, PCI, sei lá, hoje em dia como é que estão esses barramentos, mas a gente via aquele dourado ali no conector, ali no encaixe, aquilo é um tipo de ouro que é utilizado ali, ah, e por que o ouro? porque o ouro ele não oxida, né, é um metal aí mais nobre, ele não, menos reagente, né, ele não oxida, então, torna a vida, principalmente para essa questão de conectores aí, uma vida útil mais longa. E depois de feito tudo isso, tem as partes de revisão, tem polimento de placa, tem outras etapas que eu não coloquei aqui, no meio aí também tem algumas etapas, e depois vai para o corte final, né, e por exemplo, se for uma placa igual a essas que eu mostrei para vocês, com arredondados, assim por diante, eles vão para o corte final com aquelas fresas CNC, ou se for tudo retinho, quadradinho, pode ir para a guilhotina, guilhotina mesmo, fazer o processo de corte, tá, e também vai dependendo do cliente, vai para um processo específico, aí dependendo do projeto do cliente. Bem, finalizamos aqui a segunda parte aqui dessa nossa introdução aqui, do nosso aquecimento aí para o nosso mini curso de sábado, lembrando que o mini curso ele vai ser aí para os alunos na Microgênios Academy, vai ser fechado, vai ser via Google Meet, o link para participar vai estar dentro da Microgênios Academy, eu vou estar avisando os alunos em relação a isso, e para participar precisa ter uma conta do Gmail, tá, então você já cria a sua conta do Gmail gratuita, né, a maioria das pessoas já tem, mas se não tiver é bom ter uma conta do Gmail ou do YouTube, alguma conta do Google aí, para você poder acessá-la o Google Meet, tá bom pessoal? então é isso, se você ainda não é nosso aluno, não deixe de fazer a sua matrícula, se você já foi nosso aluno, faça a sua rematrícula com condição especial aí, de férias, e participe aí dos mini cursos, então nesse sábado dia 20, o mini curso aí sobre projeto de PCB utilizando o QCAD, e no dia 27, também outro sábado, os dois a partir das 10 da manhã, nós teremos o mini curso de Raspberry Pi Pico programação com o MicroPython, tá bom pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos, bons estudos e projetos para vocês.